Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo venho falar da minha criação, dar uma atualizada nas informações, mas também responder algumas perguntas, dúvidas frequentes, com relação ao início de uma criação de galinhas poedeiras. E eu recebi muitas perguntas também com relação ao cruzamento de galo de raça pura com galinha poedeira híbrida, para ver se dá boas galinhas poedeiras. Então eu vou falar um pouco sobre isso também neste vídeo. Valeu? Então vamos lá! Bom, então eu vou começar falando do galo aqui que eu substituí. O galo hold, coloquei o sura no lugar para cruzar com as galinhas que selecionei como matrizes. Mas os ovos galados pelo galo hold já estão sendo incubados. Pela galinha já estão com 16 dias de incubação, já está próximo de eclodir. Se o galo não está infértil, está tudo ok, com certeza todos os ovos foram galados e deve ter uma boa taxa de eclosão. A galinha é boa para chocar, não é de sair do ninho. E ela é bem levinha, não quebrou nenhum ovo. Coloquei 11 ovos aí para ela incubar. Então vamos ver o resultado, espero que seja bom. Não fiz ovoscopia, também nem vou fazer, já está perto de nascer. Deixa ver aí a surpresa se será boa. Quanto ao galo sura, ele é um galo bonito, o pessoal gosta bastante dele, tem me perguntado se vou deixar aí, tirar pintinhos aí dele. Então vou deixar agora para ver como é que será o resultado. E assim, ele é um galo grande, bem alto. Ele é dócil, não é brabo que nem os outros hold. Ele até tolera bem os outros galos. A principal característica é a ausência da cauda, né? Isso também, por causa disso que eu comprei ele, que é bem diferente. As galinhas são jovens, as que escolhi como matrizes. São grandes também, carcaçudas e bem saudáveis. Eu espero que tirem boas crias, né? Vamos ver aí futuramente. Ele já tem uns três dias aí com elas. E vou deixar mais ou menos uma semana para começar a recolher os ovos. Acolher os ovos para incubação. Ainda falando do galo Road Eyes Underhead, eu separei ele e coloquei lado a lado com as galinhas de pescoço pelado, lá Belrude, para ver se ele acostuma com elas. Ele é muito violento e bate bastante nessas galinhas. Só quer saber de dar porrada, não faz o cruzamento. Então, lado a lado, ver se ele acostuma com elas. E elas, por outro lado, são muito gordas, obesas. Não querem saber de andar no piquete, etc. Só querem ficar em volta do comedouro. Essas galinhas aí de casa de ração, elas são feitas já para isso, né? Para engordar e chegar a um certo período e você abater. Até por isso um galo morreu aqui, pescoço pelado, infelizmente. E ele está bem gordo, talvez tenha sido mal súbito aí, né? Uma parada cardíaca. E o outro eu tinha vendido, então fiquei sem galo pescoço pelado. Fiquei somente com as três galinhas pescoço pelado. Uma é filha de Road, com uma galinha pescoço pelado. E ela é bem mais ativa, né? Boa para pôr. Gosta muito de ficar no piquete. Mas essas outras duas aí, Label, são bem preguiçosas. E se vacilar, vão os três com a panela. As duas galinhas e o galo Road, que é muito brabo. E falando sobre iniciar uma criação de poedeiras, eu já deixei vídeos aí, já tem vídeos meu, falando sobre o início da criação. Como um que diz os três passos para iniciar uma criação de galinha poedeira, né? É um vídeo muito bom, muito explicativo. Vou deixar o link aí para quem quiser assistir. E é muito bacana mesmo. E assim, as dúvidas ainda persistem com relação ao tamanho do galinheiro para um certo número de galinha. Bom, a quantidade por metro quadrado é no máximo de cinco galinhas poedeiras por metro quadrado. Mas eu utilizo somente três, né? Três galinhas por metro quadrado, porque elas ficam com mais folga, mais sossegada. E eu prezo muito pelo bem-estar das aves. E as pessoas querem começar do zero, né? Nunca criou galinha. A dica que eu deixo é a seguinte. Faça o planejamento. Veja se é viável para você criar galinha. Se você consegue encontrar os pintainhos, né? As pintainhas com facilidade. As pintainhas de postura. Se você tem acesso aí à ração, as três fases da vida. Ração inicial, ração de crescimento, ração de postura. E os materiais para fazer o galpão que você precisa de um abrigo para as aves. Então coloque tudo no papel. Veja se é viável. Também se terá demanda para vender os ovos e escoar a produção. E suposto que você vai partir para a ação, né? Construir o galpão e comprar as pintainhas, a ração. Iniciar o manejo. Esse aí eu acho o mais fácil. Tem muitos vídeos explicando aí na internet. E você seguindo. Vai dar muito certo. Valeu? Agora com relação ao cruzamento de galinhas híbridas, né? Poedeiras híbridas com galo de raça pura. As pessoas têm me perguntado se dá certo. Dá certo sim. E quem acompanha o canal sabe que eu já fiz o cruzamento aí, né? Já coloquei para cruzar o galo Roadies Land Head com as galinhas Isabral. E desse cruzamento saiu ótimas poedeiras. As galinhas com consumo de ração aí semelhante, da Isa. E a postura muito acima de 70%, né? E além do mais, são galinhas dóceis, de fácil manejo. O tamanho dos ovos impressiona. São ovos bem grandes. E iniciaram a postura por volta do quinto mês. E os ovos já começaram grandes, né? Então são ótimas galinhas. Mas tem problemas com relação mesmo ao nascimento de muitos machos, né? Que vai nascer, sempre nasce quase a metade. E para você conseguir vender esses machos é um pouco mais complicado, né? Pelo menos aqui na minha região é ruim de vender porque eles são pequenos. E assim, o cruzamento deve ser feito entre galo de raça pura com aptidão para a postura, né? E as galinhas híbridas. De postura também. Não adianta você colocar um galo de raça pura, mas seja de peso, vamos dizer assim, um gigante de jesse, né? Ele não vai tirar aí boas crias, porque ele não é muito precoce. E ele é de peso. A produção de ovos das galinhas gigantes de jesse é pequena. Então não vai ser muito legal. Mas você utilizando um galo de raça pura com aptidão para a postura, como um rodeais and head, um primote rock barrada ou um legorne, vai com certeza tirar galinhas aí muito boas para a postura. E eu acho que você deve ter uma chocadeira, porque para fazer reprodução assim em grande escala, numa criação com galinhas chocando, eu acho que é muito complicado. E se você encontra as pintainhas de postura na sua cidade com facilidade, com preço acessível, acho que não vale a pena não estar reproduzindo na sua criação. Porque essas poedeiras comerciais, apesar de ter uma vida útil um pouco pequena, né? Curta. Mas elas já vêm vacinadas e a produtividade é garantida, pelo menos durante o período de um ano, é garantida aí a alta produtividade, se o manejo for feito corretamente. Mas para quem quer se ver livre aí das amarras aí, dos revendedores de galinhas poedeiras, eu acho que é uma boa escolha sim, valeu? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Em breve eu trarei outro vídeo interessante aí, falando da criação de poedeiras, valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!